Música O que fizeram com ele foi uma crueldade muito grande, muito grande, torturaram, torturaram, até ele morrer, torturaram muito, muito, deram tiro na cara dele, furaram as mãos dele, e eu não concordo com o que fizeram com o meu filho, eu quero a justiça, e eu não vou parar, enquanto não vier a justiça, eu não vou parar. Eu sei que a pessoa que fez o meu filho está me vendo agora, e que ele sinta o sofrimento que ele causou na minha vida. Música Ele tirou meu filho de mim, eles tiraram, não foi Deus que levou, foi eles que tiraram, e quem fez foi a polícia, quem fez foi a polícia. Música O negócio deles é jogar bomba, bater na molecada, a molecada não tem nada para se divertir ali no bairro, não tem nada, o pouquinho que tem, eles querem acabar. Se ele vê uma rodinha de criança, assim, de molecada, de jovem, porque jovem hoje é assim, eles ficam na porta de casa, fumando argüire, se ele chega, é batendo, fala que é maloqueiro, vagabundo. Então hoje nós não podemos fazer nada, as crianças, nós vamos criar criança como dentro de casa, trancado, não dá. Eles querem conhecer o mundo como a gente conheceu. E hoje está difícil, porque o que nós achamos que é segurança nossa, não é segurança nossa. Falo em geral, porque, assim, eles não tratam o ser humano como ser humano, só sabem escrachar o pobre. O pobre, porque o rico não, o rico eles fazem, se puder deitar no chão para o rico pisar, eles fazem, o pobre não, o pobre é discriminado pela própria segurança de São Paulo. A gente ficou sabendo de manhã, no domingo de manhã, que ele estava preso, aí eu disse, mas a minha filha para aqui, chegamos aqui, a avó dele falou. É, que tinha passado dois meninos e tinha falado sobre isso, né. Aí em seguida chegou esse rapaz que mora de frente a Sabesp e comentou o caso, falou, ó, ontem, mais ou menos nesse horário, entrou umas crianças dentro da Sabesp e para pular para o Rondão, porque ele disse que no Rondão eles deixam um negócio lá cheio de, tipo, comida que venceu, Danone, essas coisas, dizem que a molecada tem mania de pular lá para pegar. E a gente está achando que esses moleques pularam lá para pegar essas coisas e eles vêm correndo atrás dos moleques, só que os moleques dizem que passaram perto do Guilherme e falou para o Guilherme, que está vindo dois caras de preto aí. O Guilherme falou, não devo, ele estava em pé aí, ele falou, ah, eu não vou correr não, eu não devo. Então ele acabou de falar, os caras já apareciam. Aí na câmara, na filmagem a gente vê que chega um e vem até aqui, olha para lá para um lado, olha para o outro para ver se tem alguém vendo. É na hora que ele volta, aí a gente já não vê mais o Guilherme, depois vem um outro com a mão para trás segurando uma arma, vem, olha, 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 depois ele volta lá para dentro de novo. Aí tem uma mochila ali no chão, que a gente acha que foi esses moleques que deixou. Eu não sei se eles pensaram que a mochila era do Guilherme, ninguém sabe o que aconteceu. Só sabe que ele tirou a vida do nosso neto com 15 anos de idade. Justiça! 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 Eu tenho 17 anos, eu não sei o que pode acontecer com meus filhos de hoje para amanhã. Então, a justiça está aí, está provando para todos que não foi mentira, não foi nada enganado. Está sendo provado, está sendo provado a morte, o assassinato do Guilherme. Quando a gente chega a 8 horas da noite, a gente não pode mandar uma criança desse tamanho, desse tamanho aqui, e ir numa padaria comprar alguma coisa. Mas não é com medo dos bandidos pegarem ele, é com medo da polícia matar. Porque se a polícia pegar qualquer criança de 10 anos, de 8 anos, de 15 anos, 10 horas, 11 horas, meia-noite, sozinhos, eles matam. Valeu, menor, espero eu chegar. Justiça pro Guilherme! Justiça! A covardia superando a pureza, o inimigo usa coisas que oprimem, oprimem. É! Vai na paz e vou ficar com Deus, eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar.